Olá, bom dia, são 10 horas e 55 minutos desta segunda-feira e estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo aqui em Manaus para levar as informações da capital até você que se liga com a gente aqui e na região metropolitana. Obrigado pela sua audiência, tenha um excelente dia e eu espero que você possa nos fazer companhia ao longo dessa semana dedicada às informações que acontecem aí no seu bairro e no seu município. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia, Amaral. Você já estava... Estou meio cansada. Estava esperando, né, Amaral, para me dar bom dia. Está ajeitando o cabelo por quê? Porque ele está arrepiado, como sempre, né, Amaral. Bom dia, Amaral. Bom dia. Bom dia, Amaral Augusto. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Estamos começando mais uma semana abençoada. Graças a Deus. Se Deus quiser. Recebemos aqui segunda-feira cheia de animação com muita informação para você que assiste o programa da comunidade. Não perde um dia ou agora. Todos os dias estamos aqui levando muita notícia, levando diversão, um pouquinho de diversão também e levando muita informação para você e ouvindo você, que é mais importante, né, Amaral? Isso é verdade. Os nossos telefones estão aqui conectados, contando com a sua participação 3307-3951 e 3307-3952. Além disso, tem as informações do Agora Impresso, edição de número 1069, aqui nas mãos da Marcia Lasmar. Que está bem aqui, olha, para você acompanhar aí, 50 centavos só e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. E destaca aqui a manchete. Acusado de estuprar a filha de 15 anos é preso. Não existe. Essa é uma das piores doenças que alguém pode ter, porque eu considero isso uma doença, a pessoa assediar a própria filha, mas foi preso esse cidadão, um gesseiro de 38 anos, lá no Dom Pedro. E quem descobriu aí foi os vizinhos, né, que acabaram pegando, pegando e fazendo justiça com as próprias mãos, espancaram e tudo isso aí, já sou contra, acho que a gente não tem que fazer a justiça com as próprias mãos, mas foi preso e agora vai ficar à disposição do Poder Judiciário para responder ao seu devido inquérito criminal. Isso é o que a gente traz aqui para você e também outras novidades aqui no nosso Agora Impresso. Hoje é segunda-feira, tem emprego também no Agora Impresso para você que quer ficar informado, tem mural de oportunidade, você compra o seu Agora Impresso e de quebra já começa a semana com uma boa oportunidade. Já passou aí no terminal no T5, no T2, lá na Cachoeirinha, em todos esses locais, no T4, na Cidade Nova. É, meu amigo, em todos eles tem alguém, tem algum jornaleiro representando bem a nossa equipe com o Agora Impresso na mão, pronto a trocar ele por uma moedinha de 50 centavos. Se você perdeu essa oportunidade, fique atento, você ainda consegue acompanhar as informações da capital do interior do Brasil e do mundo na nossa página na internet, o portal em tempo que está aqui, www.entempo.com.br. E tem todas as notícias do fim de semana, destaca aqui a manifestação de ontem, que também vai ser destaque hoje aqui no programa da comunidade. No portal em tempo você acompanha as edições anteriores, tanto do jornal em tempo quanto do Agora, você acompanha as impressões digitais do nosso jornal em tempo e também do nosso Agora, lá no portal em tempo, olha aí, você acompanhando aí as edições anteriores, o Ivan está clicando aqui, acho que é no jornal, né Ivan? Aí você está acompanhando aqui o nosso jornal de sábado, que é a sessão de vídeo, você está vendo aí, ó, apresentado pela Marquinhos Pereira nesse sábado, ah, não, esse é de sexta-feira, o Amaral Augusto aí trazendo as informações do trânsito, né? Foi lá para a Djalma Batista para dizer como é que estava o trânsito. E aí todas essas e muitas outras informações você acompanha no nosso portal em tempo, que ainda traz a Rádio Web, sob o comando do nosso querido Lobinho e Fadu, lá no cantinho direito superior, lá do portal do Você Acompanha a Rádio Web. Cadê a setinha? Está aí, ó, com o diretor aí, grafando para você que está aí do outro lado. Bacana, Marcia Lajma. Tem destaque no programa da comunidade de hoje? Você que está ligado com a gente, fique atento, tem destaque, nós vamos começar. Fuga no centro de detenção provisório, polícia procura cinco detentos que fugiram do CDP, do Compag, nesse domingo. Você ainda acompanha acidente na Zona Norte, três pessoas ficam feridas depois que moto cai em bueiro, no Jesus me deu. O motorista Marcia Lasmar teve de ser resgatado pelos bombeiros. E ainda a manifestação, o movimento contra o governo Dilma perde força aqui no Amazonas e protestos foram debaixo de chuva. Como você acompanha aí nessas imagens. E ainda, o retrato do abandono aumenta o número de moradores de rua aqui em Manaus. Destaques de polícia, peruanos são presos com tentativa de assalto em Tabatinga. Quadrilha que roubava carros aqui em Manaus é presa no centro. E ainda, adolescente de 17 anos é morta na zona sul da cidade. Homem é encontrado morto em Umatagal, na zona norte de Manaus, e ainda tem a denúncia da comunidade. No Nova Vitória, zona leste da capital, os moradores reclamam das péssimas condições de infraestrutura. Isso e muito mais a partir de agora na sua edição diária do programa da Comunidade Ligue e Participe. Denuncie. Obrigado pela sua audiência. Nós já estamos no ar. Comunidade Ligue e Participe. Comunidade Ligue e Participe.